Olha pessoal, mais outros gada aqui ó Pra vocês verem, esse é o gado grande aí né Chegando o gado aí pessoal, aí ó Chegando um bocado de gada aqui viu gente Olha aí ó Olha aqui pessoal, pra vocês verem aí ó As noviazinhas aqui ó Tem uma vacazinha aqui, tem outra noviazinha ali Olha aí pra vocês verem aí ó Olha quanta cor o gado tá pedindo aqui Olha aí, boinha tudo aí de peito aqui Olha, o carro tá pedindo a quanto mais ou menos? Olha quanta aquelas vacas ali? 3,80 3,80 a do rio é? Tem uma longitude não Tem tudo de cria Tá tudo de cria E esse boião ali? 5,500 5,500 5,500 5,500 pra vender Olha aí ó Boinha bonita aí Gostei Tem quantas arroba magra um gado desse aqui? Não tem boi Não tem muita base não Não tem muita base não né Pronto É que o gado não é dele não viu gente O gado é do rapaz É um gi aqui Mas um gado muito bonito Aí ele deixou aqui ele mas vendendo né Mas saiu Tá certo? Aí ele não sabe mais ou menos não Mas um gado tá aí eu acho que Um gado com 17 arroba por aí assim eu acho Magra né Aí assim que 500 vai sair É de 17 pra 18 Assim que 500 vai sair E a história é mais de 300 né Mais ou menos A preço da arroba Mas é um boi grande Ele tá vendendo praticamente a peça né O animal assim sem ser por arroba Viu com 17 arroba aí Olha pessoal aqui no Viona show aí ó 17 arroba no aí grande aí Boa topada Aí você tem uma carne macia Sal filé E aí aqui a partir de quanto seu gado? Esse gado é a partir de 5 conto essas nuvias gordas aí Essas nuvias gordas né No caso aquela dali 70 arroba Tem duas nuvias E essa daqui ó pessoal Nuviu não Bonita aí Boa topada aí Viu Ó a base Aí vai sair a A pedido da arroba dela A pedido da arroba dela Vai sair agora É uma faixa de 280 gordo A mesma média do boi gordo Porque elas são igual a boi É a melhor né E a carne é mais macia né É verdade Olha aí pessoal mais um gado aí Beleza tudo bom Mais um gado aqui viu Olha vocês aí Só vocês estão se inscrevendo Vou deixando o joinha Hoje é dia 28 de outubro de 2022 Aqui é a partir de quanto aqui o gado mano? Aqui é a partir de 1.400 A partir de 1.400 reais aqui viu gente Olha aí ó Tem uns boi ali E aqueles boiapitos de 10 de quanto mais ou menos? Oi? Olha aí Olha quantos boiapitos de 10 de inicio Olha quantos boiapitos de 10 de outubro de 2022 Quatro e oito cento aí pessoal Um gado grande aí ó Quatro e oito cento Quatro e oito cento Aí aqui é a pedidão de quanto aqui? Os três, é 16.3 mil. 16.3 mil. Sai a 5.300, né? É, é desse ritmo. 5.330. Olha aí, ó. É um gato. Quanto eles a fazer um vídeo desse? 17. 17 arroba. Ó, pessoal, aqui. Esse gato aqui, bem mansinho aqui, ó. A pedida é a 3 mil aqui. A 3 mil real. A feira hoje tá mais aquecida um pouquinho. Olha aí, ó. Esse gato é bom aqui, ó. Mansa. É a diferença também que influencia um pouco a pedida de preço. Porque é um gado manso, né? O gado já, na linguagem nossa aqui, é um gado já quebrado, já na... Desbrabejado, né? Não é um gado mais brabo, mas... Gado manso agora. Não vai dar dor de cabeça pra o comprador, né? Olha aí. 3 mil real, velho. Olha aqui, pessoal, aqui, ó. 4 mil e 8 citaquias novinhas aí, ó. Olha aí, ó. Olha. Ela tá querendo cirmar, viu? Essa daqui. Olha aí, pessoal. Olha o que vocês vêm aí, ó. 3 mil e 8 citaquias. 3 mil e 8 citaquias novinhas. 3 mil e 8 citaquias novinhas. Olha, pessoal. Mais uma parede de garrota aqui, ó. Olha aí a pedida deles. É de quanto? 5 mil e 8 citaquias. 5 mil e 8 citaquias novinhas. Olha aí, ó. E aí, brigador, viu, meu amigo? Valeu. Derrotão bom aí, pessoal. Grande aí. Bora, minha potência. Eu tô filmando seus garrotos já aqui. Tudo certinho? Aí, aqui, a quanta aqui? 5,2 mil. Passadinho de carro. Passadinho de carro, mas 5,2 mil. E aí, o que é que tá ficando da filé? Devagarinho, parado. Devagar, né? Parado e parado. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Olha aí, pessoal. Olha, pessoal. Os holandeses aqui vão aí topados. Aí tá na quanta deles? É 6 conto. 6 conto. A 3 mil. Garotos grandes aí. Derrotão ajeitado aí. Todos dois. E aí, o patrãozinho aí. E aí, a quanta esse boi aqui? Peço 3,200. 3,200. Não é, Lore? Aí, ó. Mas de cor. Ainda tem o chorinho, né? Acabando chorar, não chupa. É verdade. É desse jeito. Vamos dar uma rir aqui pra ver se nós jogamos o rote de lá aqui. Se a gente chorasse, não é no mama. É verdade. Olha aí, ó. Olha, pessoal. Descendo um boi bravo aí, mano. E aí, ó. Todo mais qualitado aí. Que me dá a história. Gado bem corrigido aí, ó. Muita raça. Muita qualitada aí. Quase na feira, senhor. Quase na feira. É isso aí. Toda mancinha toda de pasta. Esse gado aqui é fechando a quantas roupas, mais ou menos, pela outra? Média de 13,14. 13,14. Aí a pedida é de quanto? 4,500. 4,500. Se o cabra quiser comprar ele na balança, assim, pesado, você vende ou não? Não, só na peça, né? A peça dando uma pronta. A peça, toda a pessoa. Gado todo novo. Esse gado aqui, como é que é? É disseminação? É monta natural? É monta natural. Aí era bezerro feito isso aí, aí deixei aí pra criar e tá aí o resultado, né? É o resultado, é isso aí. Mostra aí a qualidade que o bezerro do Sergipa aí é diferente. Tem potencial, né, Caique? É, é. Vem toda com certa roupa no meio do começo do ano aí, é. Tá aí mostrando aí que só passou tudo, né? E nunca comeu uma grama de farela aí nem raça. Só no pasto. Só no pasto. É desse jeito, viu, meu? Ô, Caique, tu quer deixar o contato ou só na feira? Deixa aí. Pode mandar as outras. Oito, sete, nove, 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 sete, nove, sete, nove, sete, nove, nove, um. Caique. Pode ligar aí, pessoal. E se tiver interesse de copar o gado pra ligar é melhor ainda, viu? E o gado tá no ponto aí. Show de gado aí, viu? Melhor é melhor aí. Olha aí, pessoal aí, pra vocês verem aí, ó. Quero destacar esse gado aqui na feira aqui. É um gado todo diferenciado aqui. É um gado padrão aí, com muita qualidade. Tanto pra touro, dá certo também pra reprodutor. Tudo bom, meu amigo? Gado bem feito aí, ó. Pra vocês verem aí. O gado todo novo aí. Esse gado aqui é do nosso amigo Caique. Ele vai deixar o contato, porque você que tiver interesse, né? Vai. A gente tá em contato com ele. Olha só a padronização desse gado. A R$4,500, a peça, viu, gente? Explica que garrote bom pra touro aí, ó. O gado todo novo. Com preço bom, viu? Tá numa pedida boa aí. Viu? É por isso que eu tô destacando aqui esses garrotes aqui. Pra vocês aí. O gado grande aí, fechando 13, 14 arroba aí. Tá certo? Aqui que é pra criar um gado desse, dá pra criar ele. Esse gado tá todo abaixo, gente. Ó aqui, ó. Ó vocês verem aí, ó. Tá vendo? Fazer assim o cocô dele lá em verde, né? Só de pastagem mesmo aí. Então vão se inscrevendo, vão compartilhando, deixando aquele joinha. Viu? E, pessoal, a gente vai... Vou mandar o Caique deixar o contato aí. Esse gado tá agora no momento, viu, na feira aqui. Porque quem quiser ir ligando pra ele, já pode ir ligando. Aí, aqui, a... Pera aí o contato aí. Oito, sete, nove, 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 sete, nove, sete, nove, sete, nove, nove, um. Fala, Caique. Pode ligar aí que não atende. Na hora, pessoal. Aquele abraço. Então é isso aí, gente. Viu? Aquele abraço. E vão deixando o joinha e vão compartilhando aqui. Viu? Olha, pessoal, aqui mais outros gados daqui. Esse daqui é uma bezerrada, tá certo? Bezerrada com qualidade aí. Viu? Já foi tirado algum desses gados daqui, mas a qualidade é a mesma. É o gado todo... Todo cabeceiro aí. Viu? Olha aí, ó. Bezerrada espetacular aí. Certo? Eu quero destacar esses bezerras aqui também. Porque eles são uns bezerros muito bons, viu, gente? E é um bezerro calmo aí. Bezerrada mansa aí. E o que é bom, a turma chegar aí pra ver aí. Olha aí pra vocês verem aí. Certo? Ó, tu quer deixar o contato ou só na feira? Só na feira, né? Pronto, beleza. Agora vamos chegar aqui no das cancela aqui, pessoal. Pra nós ver aí. Geralmente tem mais encomenda. Tem cancela, pessoal. E tem taba. Viu? Graças a Deus que tem dado bastante resultado aí. Porque hoje tem um preço muito bom aí. Viu? E aí, os clientes aí sempre estão aí comprando e... Desse jeito. Vamos chegar aqui e vamos perguntar ao Denilson aqui. Os preços aí, se ele passa pra gente. Olha aí. E aí, Denilson, tudo bom? Tudo bom, mano? Primeiro, beleza. Olha, Denilson aí como é que tá o preço das coisas aí. Descancela tá aqui no mesmo preço ainda. Recebeu um aumentozinho um pouquinho na madeira do novo, mas continua o mesmo preço. Tá aumentando aí. Tá aumentando, né? A ponteira é de 2 metros, tá de 190 ainda. 192 metros. Aí tem a de 1,5 metros, 160. 160 metros e meio, pessoal. E essa de 1 metro? 1 metro. 110 metros. Tem a maior aqui, pessoal. Aqui a gente vai... 3 metros aqui. 3 metros. 320. Tem a tábua, né? Essa daqui é... 2,5. 250. Também tem a tábua. A tábua de 10 de largura, 2,40 de comprimento, custando 8 reais. Também tem a tábua de 13, pessoal. 3 de largura, 2,40 também, custando 10 reais. 10 reais. Lembrando também que a gente faz sob medida. Descemente, o tamanho da sua cancela e passa a metragem pra gente. Que a gente não sai sob medida. Faz a encomenda também, né? É, faz a encomenda. Aí na sexta-feira eu tô aqui em Capoeira. Na quinta-feira em Cachoeirinho. E na terça-feira em Caruaru. E terça-feira também, se Deus quiser, que em Caruaru vai ter a feira, eu vou estar na cidade de Cupira. De Cupira. Aí quem ir pra Caruaru não vai pra Caruaru, vai pra Cupira, né? Vai pra Cupira que eu vou estar lá terça-feira, se Deus quiser. Se quiser fazer a sua encomenda, assistir o vídeo aí pode fazer a encomenda aí. E se Cupira ficar mais perto, aí você aproveita e vai também. É, porque terça-feira vai ser a vacinação do gado em Caruaru, mas não vai ter a feira não. Pronto. E Cupira vai ser normal, porque bode o feriado da quarta-feira. A feira vai ser na terça de Cupira. Pronto. O Adnilson, deixa o contato aí, Adnilson. Vou deixar. O DDD é 81, o telefone é 8913-1720. Falar com o Adnilson. Faça a sua encomenda. Senta o dedo lá, aí, galera. Faça a sua encomenda e através do canal do nosso amigo Simão Pecuarista aí tem aquele desconto. Tem aquele desconto. É isso aí, Adnilson. Valeu? Obrigado, mano. Aquele abraço. Obrigado.